O que é o meu dente? 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 Boca dela, ó Ih, ó, a carne aqui Sacou Sacou a pura Isaac tá aqui Comendo Menino Damos um, damos um Deu? Deu? É que não Olha Esse cachorro, gente Olha a grossura Olha aí Filma a piscina Filma a piscina Filma a piscina Filma bem a piscina aqui Filma os outros Eu vou filmar O pneu da moto furou O pneu da moto furou O pneu da moto furou, nós estamos a pé Mas nós estamos felizes Crém de Deus A piscina aqui, gente Filma os outros não Porque senão depois tem que pagar pra eles Filma a Lohane Livão Que eu não preciso pagar nada a eles O pneu da nossa moto furou Mas furou Era cedo, mas só que a gente não desistiu De ir lá pra cachoeira Aonde que a gente ia E agora tá de noite Já que tá aqui E o pneu da moto de Lohane Também furou A gente saindo devagarzinho Porque Tudo ferrado Porque é mais ou menos 26 quilômetros Eu não quero ir empurrando a moto até lá E aqui onde a gente tá Não tem nenhuma oficina Não tem nenhum ponto de parada pra consertar a moto E eu não quero andar O jeito agora vai ser Comprar outra câmara de ar Porque essa daqui já era Já era Mas é isso aí O dia foi ótimo Foi bacana pra caramba A gente curtiu bastante Tomemos muito banho Depois vocês vão ficar vendo aí na foto E é isso aí Aí quando a gente chegar em casa Eu filmo pra vocês o horário Agora são Deixa eu ver Agora é oito e dezessete Lá pras dez horas da noite Não achei em casa Vambora A gente viu O vídeo do casamento Toninho Se vocês quiserem assistir no canal O vídeo todo do casamento Só se comentar aí embaixo Queremos ver o vídeo do casamento completo Aí eu vou filmar pra vocês Tá bom? Hoje é quinta-feira E eu tô morrendo de dor de cabeça Desde ontem Eu acho que a minha pressão tá alta Ou baixa demais Porque eu nunca tive pressão alta Ela sempre tá oito Desse jeito a minha pressão Eu tô com muita dor na nuca Dor de cabeça fortíssima E eu vou ligar pra minha mãe Pra falar com ela Eu tomei um remédio que tinha aqui pra dor Buscou pão E eu não tomei não Você pode ver que minha aparência tá Esquisita E eu tô lavando roupa agora Olha só os cachorros carregando meu chinelo Pro mato Olha onde tá meu chinelo Desperturbado Pegar ele com a vassoura Sai Seus atentados Vou pegar a vassoura aqui Olha só Estão cavando bem aqui Olha o buraco que elas fizeram já Cavando Isaac Isaac prendeu a bolinha Porque ela tá demais Ela tá Arrumando briga na rua com os cachorros Né bolinha Ela tá ali atrás presa Porque senão Consegui pegar meu chinelo Consegui pegar meu chinelo Olha só Para durar Fora Fora Essa coberta que eu lavei ontem Eu botei ela aqui Pegar um pouquinho de sol Para não ficar fedendo Estou esperando o tanque encher Nossa Tá doendo demais Minha cabeça Vocês não tem noção Eu achei que eu tô Tô groga aqui Ai Eu já tomei café Eu achei que era porque eu tava com fome Sabe Mas não é Eu tô com dor de cabeça pra caramba Deixando a pressão Que tá baixo demais Eu vou lavar as roupas aqui E mostro vocês Agora vai dar 6 horas Eu tava aqui fazendo minhas unhas Tô por curinada Griterizada E sempre meu olho está sujo Porque ele chora sozinho Mas tudo bem Passei gritamente Tava mexendo aqui Vou mostrar vocês minhas coisinhas Meninas, hoje é sexta-feira Eu tava aqui editando um vídeo Pra postar pra vocês Hoje E eu tô acordando agora São Oito e pouco da manhã Porque eu vou sair depois Pra poder conversar Outro vídeo pra vocês Eu tava olhando aqui Sabe quantos minutos de vlog 45 minutos Ai eu só vou tá postando um pouquinho Tá bom Depois eu coloco a continuação Ou amanhã ou depois Mas amanhã eu tava querendo postar um vídeo com minha colega Que é um vídeo que a gente gravou juntos Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito Para poder estar me ajudando E um grande beijo Até o próximo vídeo Ai eu esqueci de decossar aqui